Você já conhece o site da Rádio Rio de Janeiro? Lá você confere a nossa programação, ouve e assiste nossos programas ao vivo, confere os estudos doutrinários, tudo isso em www.radiorriodejaneiro.am.br Já em facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM você consegue acompanhar as transmissões sempre que a gente estiver ao vivo. E claro, não esqueça de deixar o seu like. Por lá você confere todos os nossos conteúdos e para não perder as novidades, siga a nossa página. Você também pode se inscrever no nosso canal do Youtube e ativar o sininho de notificação. Basta acessar youtube.com.br Rádio Rio de Janeiro para acompanhar todo o nosso conteúdo do canal. Já em instagram.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM você confere fotos e vídeos exclusivos da emissora da Fraternidade. O mesmo você encontra em twitter.com.br E para deixar o seu recado, mensagem ou sugestão temos o canal Fale Conosco e o nosso WhatsApp 021-984-867633 Visite nossas páginas, siga as nossas redes sociais e descubra novos conteúdos. Interaja com a Rádio Rio de Janeiro.